Você acabou de ouvir, vivendo com otimismo, não perca o nosso próximo encontro. Para ouvir os seres, uma melhor programação para os seus clientes, nossos ouvintes. Mobili, a nossa, uma graça, o que vem de nós falar, loja o Sinai. Mobili, a sua casa, algum gosto de validar, na loja Sinai, móveis, eletrodomésticos, som, automotivo, instrumentos, musicais e utilidades para o lar. Loja Sinai, duas lojas, para melhor seguir, matriz, xixi, fone, 3661-3283, filial, avenida 2 de julho, 28, H100, barra, fone, 3662-1156, venha se organizar, na loja Sinai. Shopping da construção, shopping da construção, venha conhecer a nova loja de materiais de construção da nossa cidade. Shopping da construção, com preços e condições especiais. Shopping da construção, abri sua casa, fica mais bonita. Com a rua barbosa, ao lado da corretos, contabilidade, visível, a morte de Sinai. Shopping da construção, lugar de perder barato. Shopping da casa, o que vem que o sinônimo de amar, é sofrer. Shopping da construção, licença e at viver com tristeza,ίζou. Shopping da cuba, em chat, servicção e atendendo. O sentido da vida, de encontrar E pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Simônimo de amor é amar Quem revelará o mistério que tem a fé E quantos segredos traem o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Simônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Simônimo de amor é amar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Quem revelará o mistério que tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Simônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo O amor de verdade nunca se esquece Pode arrumar outro amor que ainda assim pensa naquele antigo Arroz Você é minha cara Eu também sou a sua e todo mundo vê Uma simples borracha Não pode apagar o que o amor escreve Nossa história não foi escrita no quadro a giz Ou na areia do mar E tudo pode apagar Entre nós dois existe um elo e ninguém mais Consegue quebrar O teu corpo pode estar com ele Mas seu coração ainda é meu Você sempre está mentindo Quando fala que já me esqueceu O teu corpo pode estar com ele Mas seu coração ainda é meu Você sempre está mentindo Quando fala que já me esqueceu Arrocha, arrocha Você é minha cara Eu também sou a sua e todo mundo vê Uma simples borracha Não pode apagar o que o amor escreve Nossa história não foi escrita no quadro a giz Ou na areia do mar E tudo pode apagar Não pode apagar Entre nós dois existe um elo e ninguém mais Consegue quebrar O teu corpo pode estar com ele Mas seu coração ainda é meu Você sempre está mentindo Quando fala que já me esqueceu O teu corpo pode estar com ele Mas seu coração ainda é meu Rádio Cactus FM Comunitária ZYX 87,9 MHz Stereo Estúdios e Escritórios Rua Expedicionário Pompeu Ribeiro dos Santos Chique Chique Bahia Telefone 3661598 Uma empresa da Associação de Desenvolvimento de Chique Chique A DCX Uma Onda de Paz Coração Sertanejo Das 5h às 7h da manhã Com Roberto Almeida Obrigado ao avanço da Associação de Desenvolvimento de Chique Chique Homem do campo Pelo leite, o café e o pão Deus abençoe os braços que fazem O suado cultivo do chão Bom dia, chique, chique, bom dia, meu povo, bom dia, ouvinte O arroz e o feijão Graças a Deus está começando agora pelas ondas de paz da 87,9 Cactus FM, o programa Coração Sertanejo Hoje é sexta-feira, dia 13 de novembro de 2020 O signo é escorpião, estação do ano primavera Já se passaram 318 dias do ano Faltando apenas 48 para terminar A lua é linguante Hoje é dia mundial da gentileza Temos como aniversariantes famosos O filósofo Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho Nascido em 354 e falecido em 430 Recuperando O príncipe de Mônaco, Alberto I, nascido em 1848 e falecido em 1922 O ator Luiz Melo, a atriz Goldberg Nesta data acontece a primeira decolagem livre de um helicóptero em 1907 Aprovada pelo Congresso, a volta das eleições diretas para governadores em 1980 Hoje é aniversário de morte de Vitória de Sica em 1974 E morrem também nesta data a atriz Mara Manzan Mara Manzan, nascida em 1952 e falecida em 2009 O poeta Manuel de Barros, nascido em 1916 e falecido em 2014 Nesta data a família real portuguesa foge para o Brasil na sequência da invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas Em 1807 Em 1822 a vila de Porto Alegre no Rio Grande do Sul é elevada à condição de cidade Nesta data também a sonda marina 9 entra na órbita de Marte em 1971 Os legumes, verduras e frutas e as ervas do nosso sertão A religião hoje é dia de Santo Estanislau Póstica De São Diogo, de Alcalá e de Eugênio Bociccov Pensamento do dia O hoje já foi amanhã e não tardará em se tornar ontem Portanto, aproveite o presente a cada dia Meu bom dia aqui para Luiz Carlos Como sempre, todos os dias Ele está atento mesmo, viu? Ao início do coração sertanejo Ele é o primeiro a dar o bom dia Ele me escuta lá de Tupeva, São Paulo E me mandou uma foto aqui que diz o seguinte Que você tem um dia cheio de sorrisos alegres e pensamentos felizes Você também, meu amigo Não só você, mas toda a sua família, tá ok? Eu te agradeço pelo carinho da sua participação e da sua audiência Tenha um excelente sexta-feira E também, por que não Um ótimo final de semana E vamos de música sertaneja Vamos escutar com Cristiano Araújo O seu coração Você é minha cara Eu também sou azul e todo mundo vê Uma simples borracha Não pode apagar o que o amor escreveu Nossa história não foi escrita no quadro a giz Ou na areia do mar E tudo pode apagar Entre nós dois existe um elo e ninguém mais Consegui quebrar O teu corpo pode estar com ele Mas seu coração ainda é meu Você sempre está mentindo Quando fala que já me esqueceu O teu corpo pode estar com ele Mas seu coração ainda é meu Mas seu coração ainda é meu Você sempre está mentindo Quando fala que já me esqueceu Arrocha, arrocha Bom dia para o empresário Já nascendo Você é minha cara Eu também sou azul e todo mundo vê Uma simples borracha Não pode apagar o que o amor escreveu Nossa história não foi escrita no quadro a giz Ou na areia do mar E tudo pode apagar Não pode apagar Entre nós dois existe um elo e ninguém mais Consegui quebrar O teu corpo pode estar com ele Mas seu coração ainda é meu Você sempre está mentindo Quando fala que já me esqueceu O teu corpo pode estar com ele Mas seu coração ainda é meu Você sempre está mentindo Quando fala que já me esqueceu O teu corpo pode estar com ele Mas seu coração ainda é meu Você sempre está mentindo Quando fala que já me esqueceu Quando fala que já me esqueceu Quando fala que já me esqueceu Saradona, lindona, por ela qualquer sujeito se apaixona. Saradona, lindona, por ela qualquer sujeito se apaixona. Improntos e no capricho, dei um trato no poçante. É conquistar a danada, pensei que estava importante. O meu plano deu errado, foi decepção constante. Ao vê-la eu me senti, um homem perambulante. Ela também, quem é tão bela, charmosa e muito elegante. Delicada porque mais, percebi naquele instante. Dinheiro, carro importado, passeio pro exterior. Pra ter essa Saradona, tem que ter bastante grana pra ganhar o seu amor. Saradona, lindona, por ela qualquer sujeito se apaixona. Saradona, saradona, lindona, por ela qualquer sujeito se apaixona. lindona, lindona, por ela qualquer sujeito se apaixona. Lindona, 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 por ela qualquer sujeito se apaixona. As minhas recordações, ou que os meus sonhos ficaram feitos em beciosos Adeus, adeus Saratona, siga com sua beleza Lutar eu sei que lutei, disso tenho certeza Dinheiro não contra amor, isso está comprovado Mas se eu tivesse grana, com certeza Saratona estaria do meu lado Saratona, lindona, por ela qualquer sujeito se apaixona Saratona, lindona, por ela qualquer sujeito se apaixona Por ela qualquer sujeito se apaixona Por ela qualquer sujeito se apaixona Amém. 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 é capaz quando promete não fazer mas eu confio nas suas palavras mas você vai correndo estraga e de novo perdeu a postura outra vez me culpando por suas loucuras não tem ser humano no mundo que aguente essa relação vai terminar machucando a gente você tem que podia tentar ser diferente não tem ser humano no mundo que aguente quando eu digo que tô indo embora e cê entra na frente e me diz três palavras e fica tudo bem com a gente você não me conhece me julgando até assim parece que eu sou o pior ser humano do mundo quando tá com raiva esquece de tudo põe jogo três anos por causa de uma discussão você não é capaz quando promete não fazer mas eu confio nas suas palavras mas você vai correndo estraga e de novo perdeu a postura outra vez me culpando por suas loucuras não tem ser humano no mundo que aguente essa relação vai terminar machucando a gente você não tem ser humano no mundo que aguente você não tem ser humano no mundo que aguente Você não me conhece Pra ser sincero, eu não espero nada de você Talvez, espero que você não queira nada de mim Foi só um lance, uma paixão, seu romance Coisa de pele ou qualquer coisa assim Vamos chamar um disco de amanhecer Porque com o amanhecer esse amor vai ter fim Amanhã, quando acordar e viver do seu lado Não vou pensar você que tô apaixonado Só leve o meu cheiro, um grudado em você Não vou dar, mas que o meu perfume Preciso da roupa, então não perca Teve, beija minha boca Me abraça e faz sabor até o sol nascer Ai bebê Pra ser sincero, eu não espero nada de você Talvez, espero que você não queira nada de mim Foi só um lance, uma paixão, seu romance Coisa de pele ou qualquer coisa assim Vamos chamar um disco de amanhecer Porque com o amanhecer esse amor vai ter fim Amanhã, quando acordar e viver do seu lado Não vou pensar você que tô apaixonado Só leve o meu cheiro, um grudado em você Não vou dar, mas que o meu perfume Preciso da roupa, então não perca Teve, beija minha boca Me abraça e faz amor até o sol nascer Amanhã, quando acordar e viver do seu lado Não vou pensar você que tô apaixonado Não vou pensar você que tô apaixonado Só leve o meu cheiro, um grudado em você Não vou dar, mas que o meu perfume Preciso da roupa, então não perca Teve, beija minha boca Me abraça e faz sabor até o sol nascer Nascer Encontrei Uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos Em minhas mãos agora Tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu faço ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi A loucura De nossas fotos rasgar E uma volume Eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Mas foi na hora da raiva Na hora da raiva Na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que ia até te odiar Mas disse nem por mim Que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora da raiva Na hora da raiva Na hora da raiva A luta se vê Em minhas mãos agora Tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu faço ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi Cometi A luta De nossas fotos rasgar E uma volume Eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora da raiva Na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que ia até te odiar Que eu te amava Mas foi na hora da raiva Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas sonho na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Vixe, hoje eu nem quero ver Essa história eu conheço, sei o que vai acontecer Uma, duas, todo mundo já tá bem E depois de três, ninguém é de ninguém Oh, mãe, tô na balada Não se preocupe, eu tô sendo bem cuidado pela mulherada Oh, mãe, relaxa aí Se você soubesse da verdade, da metade do que eu já vivi É isso aí, galera, o vídeo da balada é com o Alex Guilherme Sim, bora! Vixe, hoje eu nem quero ver Essa história eu conheço, sei o que vai acontecer Uma, duas, todo mundo já tá bem E depois de três, ninguém é de ninguém Oh, mãe, tô na balada Oh, mãe, tô na balada Não se preocupe, eu tô sendo bem cuidado pela mulherada Oh, mãe, relaxa aí E se você soubesse da metade, da metade do que eu já vivi Oh, mãe, tô na balada Não se preocupe, eu tô sendo bem cuidado pela mulherada Oh, mãe, relaxa aí E se você soubesse da metade, da metade do que eu já vivi Oh, mãe, tô na balada É brincadeira É uma loucura quando essa mulher se solta Não tem homem que segura É brincadeira Não é fácil não Ela faz e acontece Brincando com meu coração É brincadeira É uma loucura quando essa mulher se solta Não tem homem que segura É brincadeira Não é fácil não Ela faz e acontece Brincando com meu coração Essa menina pula, dança, se sacode Meu coração quase explode Quando vê ela dançar Eu que melejo, mexo com meu pensamento Não sei como eu aguento conseguir me segurar Eu sou casado, minha mulher marca em cima Mas um dia essa menina em minha frente vai cair Eu vou beijar na sua boca, peito louco Beijo a beijo, corpo a corpo De paixão vou explodir Eu vou beijar na sua boca, peito louco Beijo a beijo, corpo a corpo De paixão vou explodir É brincadeira É uma loucura quando essa mulher se solta Não tem homem que segura É brincadeira Não é fácil não Ela faz e acontece Brincando com meu coração É brincadeira É uma loucura Quando essa mulher se solta Não tem homem que segura É brincadeira Não é fácil não Ela faz e acontece Brincando com meu coração Essa menina pula, dança, se sacode Meu coração quase explode Quando vê ela dançar Seu remeleço, mexe com meu pensamento Não sei como eu aguento conseguir me segurar Eu sou casado Eu sou casado Minha mulher marca em cima Mas um dia essa menina Em minha dede vai cair Eu vou beijar na sua boca, peito louco Beijo a beijo, corpo a corpo De paixão vou explodir Eu vou beijar na sua boca, peito louco Beijo a beijo, corpo a corpo De paixão vou explodir É brincadeira É uma loucura Quando essa mulher se solta Não tem homem que segura É brincadeira Não é fácil não Ela faz e acontece Brincando com meu coração É brincadeira É uma loucura Quando essa mulher se solta Não tem homem que segura É brincadeira Não é fácil não Ela faz e acontece Brincando com meu coração Ela faz e acontece Brincando com meu coração Ela faz e acontece Brincando com meu coração Venha fazer parte das empresas que apoiam os projetos de nossa rádio Traga o seu apoio cultural Ele é fundamental para oferecermos uma melhor programação para os seus clientes, nossos ouvintes Está precisando de suporte contábil? Na Andra Contabilidade você encontra um atendimento exclusivo para sua empresa Com soluções que irão somar lucros e multiplicar resultados Trabalhamos com serviços contábeis, fiscais, trabalhistas, abertura, regularização e encerramento de empresas Andra Contabilidade Um novo conceito em contabilidade Rua, 24 de outubro Contatos, 36614286 E WhatsApp, 74999581765 Andra Contabilidade Box 34 Box 34 O açougue da sua família Onde você encontra uma variedade em carnes Visite o Box 34 no mercado de carnes Ou faça o seu pedido pelo telefone E 3 meios Música